Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar a nossa série de Yu-Gi-Oh! Pessoal, e antes de mais nada vou explicar aqui para vocês como vai funcionar esse vídeo em questão e mais dois que virão em seguida. É o seguinte, eu coloquei para gravar o Yu-Gi-Oh! Fazer gameplay como sempre faço, fiz a gravação normal, narrando ao vivo e tudo mais. Porém depois na hora da edição, que é o momento que eu estou agora, percebi que não tem áudio nenhum gravado. Isso porque eu tive que abrir o meu PC para colocar as memórias novas, que por sinal agora estou com 16GB. Então eu tive que abrir o PC para colocar as novas memórias e tal. E como eu desconectei o headset, o Deck Store, que é o programa que eu gravo, simplesmente desconfigura. Ele desconfigura as linhas de áudio, então ele não gravou nem a minha voz e nem o som do jogo durante o momento que eu fiz a gravação. Então o que acontece? Estou narrando aqui por cima do que foi gravado. Como o jogo é salvo, eu tenho que fazer saves para não voltar se eu perder alguma batalha. Então eu não consigo fazer de novo esses trechos que eu já gravei. Então o que me resta é narrar por cima que é justamente o que eu vou fazer nesse vídeo aqui agora, que eu já estou fazendo. Então só explicar exatamente para vocês que vai ser dessa forma. Então por isso vou falar um pouco de uma ordem diferente do que vocês estão acostumados. O que aconteceu aqui inicialmente nesse vídeo foi o seguinte. A gente já tinha passado o torneio, a gente está em um lugar que está tudo desmoronado e tal, não tem praticamente para onde ir. Então o que eu fiz? Eu peguei um mapa, que é aquele mapa que vocês viram no começo aqui, na parte do lugar que estavam em ruínas ali. Peguei o mapa e eu tenho que levar o mapa até esse cara. Daí ele me deixa passar e avançar o jogo. Eu estava um pouco perdido naquela parte, não me lembrava exatamente para onde tinha que ir. Eu sei bastante. E daí que eu descobri que tinha que pegar o mapa. E aí depois do mapa você leva para esse cara. Aí você vai conversar um tempo com ele. Você vai dar uma olhada no mapa, enfim. Depois de olhar no mapa, você olha na parede ali. Alguns elementos que tem. Aparece o Setokarbo de novo aí, né? E o que aconteceu foi o seguinte. Todas as relíquias que eu peguei no torneio, que eu ganhei lá, se perderam novamente. E o que a gente vai ter que fazer, basicamente, é reuni-las de novo. Porém, temos que ir atrás das relíquias, né? Nas relíquias do milênio. E cada uma está com um cara diferente. Nós vamos ver um pouco mais à frente aqui, que são cinco tipos de batalha que a gente vai ter. São cinco tipos de terreno, né? De áreas aí para a gente batalhar. Nessas, em cada área, vai ter um cara, né? Vão ter, na verdade, dois caras responsáveis por aquele terreno. E aí que a gente vai ter que ganhar as relíquias do milênio de volta. Vamos ver o que eu estou falando com o cara. Já vi o que tinha que ler ali, mostrei o mapa e tal. Aí a gente retorna. E aí, quando a gente voltar, Vão ter as batalhas para a gente fazer, ó. Tem o campo de deserto. Torre do deserto. Vai ter a de água. Ó, vai ter essa aqui, que é a floresta. Tem esse local onde eu ainda não posso acessar. Tem essa aí, que seria campo, né? Que seria um lugar pré-guerreiros, enfim. Um campo mais pré-guerreiro. Montanha, que é dragão. E água, né? Que trovão, água. E tira pontos de máquina, no caso. E piro, né? Que é monstro de fogo. Então vamos, primeiramente, Para o campo de deserto. Que é um dos mais fáceis aí, no geral. Juntamente com o campo de água. São os dois que eu considero mais fáceis aí, De serem vencidos. Então vamos lá. Vamos entrar aí no campo de deserto. E vamos ter dois oponentes. Pra enfrentar, pra conseguir pegar a relíquia. A gente vai pegar esse primeiro cara aí, Que é tipo, o soldado inicial. Depois desse cara, A gente vai enfrentar o cara que é o chefão aí do terreno, né? Se a gente passar esse cara e perder pro outro, É game over. Vai voltar. Não tem como passar esse primeiro cara e salvar também. Então a única solução é passar os dois caras sem perder. Daí sim a gente consegue voltar e salvar. Então vamos lá pra nossa primeira batalha. Como vocês podem ver, é um campo de deserto. E o que acontece no campo de deserto, Favorece monstros desse terreno. Os zumbis, vocês podem ver que ele tá mais forte. Esses zumbis aí é 1500 de ataque, E o outro ali é 1600. Mas eles estão com 2000 e 2100, Porque o terreno tá favorecendo eles no caso. Vocês vão ver que inicialmente, Eu não tinha nenhuma grande combinação. Não tinha um trovão ali pra fazer já aquele dragão, né? De 2800. Então vocês vão ver que eu tenho aí um monstro de água, Dois zumbis, O dragão, E um campo de montanha, né? Que é um campo que favorece dragões, E bestalada e tal. Que é uma boa estratégia também, Você usar a troca de campo contra esses caras. Porque eles não tem monstros muito fortes, geralmente. Eles tem monstros que são favorecidos pelo campo. Principalmente o primeiro cara. Então eu coloquei aquela carta ali atrás. Que é a carta de terreno de montanha, né? A gente pode mudar ali pra favorecer nosso dragão, Assim que a gente tiver um esquema novo. E como o cara colocou uma carta ali atrás, Eu fui com o nosso zumbi de 2 e 100. Dei um ataque no campo dele, Provavelmente ele vai me matar agora. Mas pelo menos eu já consegui tirar alguns pontos de vida do cara. Olha só, ele tem um monstro de 2300. Com o aumento foi pra 2800. É um monstro forte, né? Principalmente porque tá aumentado pelo campo. Ele tá com 2300, que é um dinossauro, né? Esse campo favorece o dinossauro. Eu não tenho nenhuma grande combinação no momento, Como vocês podem ver. Eu tenho ali agora uma planta e mais um dragão que chegou. Ele tem um monstro de 2300, Então eu não tenho nenhum monstro no momento Que vai fazer frente com ele. Então o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar combinar o zumbi Com a nossa planta. Fazendo assim uma abóbora, né? Que é um monstro que, se não me engano, Vai ser favorecido aí nesse campo também. Que é um monstro que tem 1800 de ataque. Inicialmente, mas como será favorecido nesse campo, Ele vai pra 2300, ó. A gente vai conseguir bater de frente com ele. 2300, o cara tem também 2300 lá. Só tem que ficar esperto no sinal, né? Vocês vão ver que eu vou escolher o sinal de baixo. Porque o sinal de cima é um sinal muito arriscado. Ele pode ter monstros que consigam vencer Essa minha abóbora aí. Eu não vou conseguir matá-lo, né? Porque ele tem o mesmo ataque que eu. Mas eu vou colocar na defesa. E se ele colocar na defesa, na sequência, Pelo menos a gente já ganha algum tempo, né? Pra puxar algum monstro. Mas olha só o que ele vai fazer. Ele vai explodir a minha carta. Olha que beleza. Ele soltou uma carta mágica, Me explodiu e já deu dois ataques no meu campo. Olha que beleza. 1800 e 2300, Fomos ali pra 3200. Então o negócio já começou a ficar ruim pro nosso lado, né? E temos que, de qualquer forma, reagir. Só que ele tá com dois monstros. Então o que nos resta a fazer? Temos ali uma carta de armadilha. Que mata um monstro até 2000 de ataque. Seria o caso pra atacar, Pra pegar esse monstro de 1800 dele. Funcionaria. Mas como eu não tenho nenhuma saída, Vamos tentar contar com a sorte. Vamos colocar o monstro na defesa. E torcer pra que ele não venha pra cima. E por sorte ele já colocou o monstro ali atrás, O que é um bom sinal. Mesmo que ele tire pontos de vida agora, Não será o suficiente pra ele vencer a partida. Se ele colocasse qualquer outro monstro, Ele praticamente liquidaria, né? Porque sobraria 1400, Mas os caras às vezes dão umas vaciladas. E aí que a gente consegue ganhar, ó. Aí agora a gente já faz aquele monstro maroto. De 2800. Olha só. Dragão, trovão, E mais um dragão. Aí vai gerar o nosso monstro aí de 2800, né? Aí a gente vem pra cima do cara. A gente perde nos dois sinais ali. Não foi uma boa ideia ter escolhido o Pluto. Mas enfim, eu vou virar o campo. 3300. Isso perde também os ataques dos monstros dele aí. Vamos ficar mais fracos. Mesmo perdendo pontos ali, né? A gente vai tentar matar esse monstro que eu considero mais perigoso dele. Então ele tá com um de 1800 no ataque. De 1300, né? No campo. E ele já tem uma carta pra virar o campo também. A chance dos caras virarem são até três cartas, né? Porque geralmente vai vir no campo dos caras, né? Certamente já vai vir no campo de deserto, no caso. E geralmente os caras têm mais três cartas de mudança de campo no deck. Então eles têm quatro chances pra mudar o campo. Mas aí na sequência vocês vão ver que eu já mudo pra água de novo. Já tirando aí a força do monstro dele novamente. Ó, ele tem um monstro de pedra aí que preocuparia até, né? No outro terreno. A gente não conseguiria matar. Até porque a gente tava perdendo no sinal. Mas aí como tá no terreno de água, a gente tá tranquilo aí pra matar. Vocês tão vendo que tá saindo bastante carta de trovão. Temos ali dois trovões, mas não temos o dragão pra fazer o esqueminha, né? Então vamos tentar atacar essa carta dele aí que tá na defesa. Que eu não sei qual é. Tava oculta ali. Tava virada pra baixo. A gente mata. E aí na sequência o cara tá praticamente liquidado. A gente só tá esperando sair uma outra combinação pra gente ganhar a partida. Ó, vou colocar essa carta aí na defesa. Que é uma carta de água, né? Vou tentar colocar ela ali virada pra baixo. Pra tentar atiçar a curiosidade do cara. Isso daí vai nos dar a virada da partida, né? Vocês vão ver que ele só tem monstro fraco. Talvez ele nem mate o nosso monstro aí que tem 1500 de ataque, de defesa. Vou colocar ele na defesa ali. Vou atacar esse monstro que tá virado pra baixo. Que mataria o nosso monstro de 1600 de ataque. E vou deixar ali. Se ele tentar atacar, vai ter a armadilha pra ativar. E mesmo que ele consiga atacar, ele vai ficar virado no ataque, né? Ele vai ficar virado pra cima no ataque. E aí é a hora que eu vou matar essa carta dele. Ó, ele não tentou. Ele ficou na defesa. Se ele viesse pra cima, seria a estratégia perfeita que eu tava esperando, né? Se ele viesse pra cima, tentasse atacar, ele não ia conseguir matar. Ele ia perder pontos de vida e na sequência já atacaria o monstro dele no ataque, né? E já liquidaria o jogo. Como ele não veio pra cima, a gente não vai conseguir matar nessa rodada? Ou vai? Não, a gente já consegue... Não, a gente vai ter que esperar uma outra rodada. Foi pra 1600, a gente só tem 1300. Vai faltar 300. Se ele tivesse vindo pra cima no ataque, a gente já teria matado agora. Mas agora vocês podem ver que ele já tá entregue, já não tem mais o que fazer. Tô com dois monstros ali de 300 e 300 no campo. O cara não tem nada pra sacar. Então eu vou fazer só uma combinação ali. Mas aí na sequência já vamos liquidar esse cara, ó. Os monstros do cara, no geral, não são muito fortes. Ele depende muito do terreno, né? O terreno ali, o campo de deserto. Ó, já matamos o cara aí. Contamos também com a sorte em alguns momentos, né? Porque se o cara fosse mais esperto, ele teria matado antes. Naquele momento que ele podia ter puxado um terceiro monstro, ele puxou uma carta atrás. Que era a carta de terreno, de deserto, né? Ali ele liquidaria, mas ele puxou uma carta atrás. Foi o erro dele. E aí foi onde a gente acabou virando, né? Porque na sequência já saiu um monstro que faltava pra gente fazer aquele dragão de 2,800. Então vamos lá. Na sequência aí, vamos pegar o fodão aí do terreno, que é esse outro cara. Que é o chefão do negócio, né? Ele tem cartas mais fortes do que o outro cara. Então vamos lá. Tudo depende da nossa saída também. Se sair com cartas boas, o negócio já fica interessante, ó. Vou fazer de cara essa combinação aí, planta zumbi. Que é uma combinação boa. Vamos fazer aquela boa por a de 2,300, né? Não vou fazer com o nosso zumbi mais forte, porque seria um desperdício. Então vou fazer com um zumbi mais fraco ali. Que dá na mesma, né? Porque a nossa carta de planta é uma carta forte. Então pode ser uma carta de zumbi fraca, que vai dar a combinação certa. Vamos colocar aí na defesa. Provavelmente ele mata. Ele tem tudo pra matar a nossa carta. Mas pelo menos a gente já tem uma ideia dos monstros que o cara tem. Ó, ele colocou uma carta de defesa. Provavelmente uma carta de uns 3.000. De defesa. Provavelmente o labirinto, né? Que é aquela carta de 3.000. Que vai estar aumentada em 3.500 nesse terreno. Porque é uma carta de pedra. Pedra é aumentada nesse terreno. Então é uma carta que inicialmente nos preocupa, né? Temos que fazer aquela carta de 2.800. E mudar o terreno pra água ou montanha. Pra conseguir matar esse cara. E não pode escolher o sinal errado. Se eu escolher o sinal de Pluto também, tô lascado. Então vamos colocar esse zumbi. Ó, vamos tentar atacar a carta dele pra dar uma olhada. É como eu falei. É o terreno, é o labirinto ali de 3.500. Então vamos colocar a outra na defesa. Apesar de ter uma defesa muito baixa, né? Aquele zumbi. Vamos deixar na defesa. E provavelmente agora ele mata a minha abóbora. Foi meio que uma armadilha dele, olha só. Ele puxa um Rei Caveira que tem 2.500 de ataque. Se eu tivesse na defesa, com a abóbora ele não teria me matado. Mas aí eu fui seco pra tentar atacar, né? Pra ver se realmente era o labirinto. Mas aí na sequência eu já usei um hijack também. Já limpei o cara. Vamos fazer um ataque aí de 2.000. Provavelmente na sequência ele já vai matar também. Porque é impossível que ele não tenha cartas de 2.000, né? Olha só. Ele já vai vir com um monstro de pedra aí de 2.500. Que vai nos matar também. E na sequência já podemos fazer aquele esqueminha, né? É aquele nosso dragão. Maroto. Dragão. Trovão. E dragão. Poderia fazer também com um zumbi ali, ó. Dragão, zumbi. E dragão. Que é uma outra combinação que funciona. Eu poderia fazer com essa também. Que é dragão, guerreiro e trovão. Mas eu não tinha muita certeza. Então resolvi não arriscar. Porque um erro ali seria fatal, né? O cara tá com o símbolo de pedra. Eu não posso escolher Pluto quando ele tá com esse símbolo. Senão eu perco. E aí ele vai conseguir me matar. Porque ele vai até 3.000 de ataque, né? Então a gente escolhe esse símbolo Moon, né? Que é a lua. E aí a gente não perde pontos. E aí a gente consegue matar o cara. E aí eu já creio que esteja sob controle a partida. Porque até onde eu sei. Esse terreno de deserto não tem monstros até 2.800. Mesmo aumentados. Então praticamente ele não tem mais chance de virar essa partida. Agora eu vou colocar no terreno de água. Se ele colocou um labirinto ali que era 3.000. A gente vai conseguir matar. Porque a gente vai até 3.300. Não era a carta do labirinto. Era uma outra. Mas de qualquer forma já tá tudo engatilhado aí pra nossa vitória. Olha só. Agora basicamente é só esperar o tempo passar. E sacando as cartas que já tá tudo sob controle. As cartas dele perdem força nesse terreno, né? Vocês podem ver que eu vou fazer uma combinação aí boa também. Que é aquele galo de 2.300. Que é uma combinação bem interessante. Que vai nos ajudar aí a liquidar essa partida. Dei uma olhada no sinal, né? Por isso que às vezes eu demoro um pouco pra sacar a carta. Dou uma olhada no sinal. Se não tem nenhum que perde pra aquele que ele tá no campo. Aí já toma um ataque de 3.300 aí. Já tá tudo no esquema. 2.400 de vida o cara tem. A gente tá com 6.100. Então tá fácil. O cara já não esboça reação nenhuma. Já virou aquele passageiro da agonia no negócio. Vamos fazer a última combinação aqui. Fazer aquela mulher de 2.100, né? Que vai nos ajudar a matar ali. Liquidar a partida. E pra não ter risco nenhum. Vamos atacar com 2.300. Eu sei que ele não tem uma carta dessa de defesa. Então aí já tá morto. 3.300 no peito. Tá aí liquidado o tiozão. Ó que beleza. Ó. Vencemos aí. Demorou um pouco. Por isso não ganhamos uma carta muito boa. E conseguimos aí classe C, né? Porque demora um pouco a batalha. Então você acaba não ganhando uma carta muito boa. Então tá aí. Vencemos o deserto. Vencemos os dois caras. Aí ele vai me dar uma relíquia do milênio. E isso temos que fazer com os outros terrenos também. Ele dá essa balança aí. Que é o que a gente tava precisando. Ó. Olha só. Essa daí já não tem mais nada. Se você for lá não vai ter mais nada pra fazer. E agora falta mais 4 terrenos pra gente vencer. Como eu tinha falado no vídeo, né? Que não saiu o áudio infelizmente, né? Eu expliquei no final. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer um terreno por vídeo. Então hoje foi o terreno de deserto. No próximo vídeo eu vou fazer algum outro terreno. E assim sucessivamente até a gente finalizar todos os campos ali. Certo, pessoal? Então é isso aí. Se curtiram, like favorito. Peço desculpas infelizmente por essa narração ser por cima. Mas é isso aí. Na próxima continuamos. É isso aí. E até mais. Tchau. Tchau.